E aí pessoal seja bem vindo ao meu canal hoje quero falar pessoal o significado de você sonhar com casa nova ou você sonhar que ganhou uma casa ou sonhar que está morando em uma casa nova se você sonhar em morar em uma casa nova isso mostra novas oportunidades portas abertas se sonhar com uma casa em construção é um bom preságio se você puder ser paciente o suficiente e significa que sua situação está em processo de reparo cura ou libertação você pode estar passando por uma série desafio que se recusa desaparecer mesmo apesar de suas orações jejum no processo de construção de uma casa você tem a sensação de que sua tristeza terminará em elogio se você se encontra dentro de um prédio incompleto onde há reparos em andamento isso geralmente é um mau preságio para um cristão primeiro significa que você está enfrentando batalhas caseira em segundo lugar indica estabilidade e terceiro presagir envolvimento com maus amigos talvez em sonho você tenha notado que uma pessoa perseguiu de uma bela casa para uma casa em ruína mostra que alguns inimigos estão privando você de suas bênçãos e também significa que o inimigo está prestes a atacá-lo com a pedra do arrependimento e do constrangimento é aqui que muito entra em problemas por causa da aliança de Munique maldição sendo anexada a suas casas se você sonhar onde a enchente entrou em sua casa é provável que tenha problema com seu senhorio o dilúvio é um símbolo de ataque de Munico em alguns casos também pode revelar uma mensagem que sua família ou seus pais estão passando por alguns problemas se você os ama precisa de tempo para cuidar deles um sonho que indica a destruição de uma casa simboliza o ataque às fontes de suas finanças esse tipo de sonho também pode ser uma projeção séria do diabo para reverter seu destino e destruir cada investimento de sua vida